Será que dentro dessa mala cabe eu aí? Se você for embora dessa casa, arruma um lugarzinho pra mim Como eu vou ficar pelas aquejadas, bebendo e farrando, pensando em você Eu vou me acabar de plantar cachaça, mas não vou superar te perder Pode até brigar, pode me xingar, só não diz que vai embora Senão seu raqueiro chora, senão seu raqueiro chora Pode até brigar, pode me xingar, só não diz que vai embora Senão seu raqueiro chora, senão seu raqueiro chora É o Manovaldo é falando de amor Será que dentro dessa mala cabe eu aí? Se você for embora dessa casa, arruma um lugarzinho pra mim Como eu vou ficar pelas aquejadas, bebendo e farrando, pensando em você Eu vou me acabar de plantar cachaça, mas não vou superar te perder Pode até brigar, pode me xingar, só não diz que vai embora Se não seu raqueiro chora, senão seu raqueiro chora Pode até brigar, pode me xingar, só não diz que vai embora Se não seu raqueiro chora, senão seu raqueiro chora Pode até brigar, pode me xingar, só não diz que vai embora Se não seu raqueiro chora, senão seu raqueiro chora Pode até brigar, pode me xingar, só não diz que vai embora Se não seu raqueiro chora, senão seu raqueiro chora Se não seu raqueiro chora, senão seu raqueiro chora